Piedosa, vossa mãe, tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Vamos você mesmo? Então tu é do rei judeu? Salve-se, rei de judeu! O rei judeu, rei de judeu, rei de judeu, rei de judeu. Calado! Vamos! 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 Depressa, rei de judeu, aos fracos! Senhor, permita-me! Quem já está louca, vai aí! Quem já está louca, vai aí! Quem já está louca! Vamos! Ajuda ele! Vamos! Não temos um dia todo, Jesus! E você é piçotinho não! Vamos! Há de fazer, rei! Vamos! Pai, não esqueça de... Mulheres, não chorás por mim, chorás não de por vós e por vós filhos Não sabe o que falam, senhor Vejam, ele ora por vocês, nós merecemos estar aqui Ele não, eu pequei Meu Deus, por que me abandonar? Tenho seis Eu ficar nublado Logo voltará Ao dia E aí E aí E aí